Oi gente, que bom que vocês nos acessaram aqui para continuarmos aí uns estudos sobre transformação de matéria e energia. Eu sou Viviane, professora de vocês, neste componente, nós estamos estudando junto esse novo aprofundamento aí, né, com cinco componentes, o aprofundamento, a cultura do solo, do campo, a cidade, que tem duas áreas de conhecimento, né, humanidades com a natureza e a gente está numa desses cinco componentes, desses cinco professores aí que está atuando com vocês, tá certo? Estamos estudando juntos, é um material novo, então tem muita novidade, tanto para mim, professora aqui, né, quanto para vocês aí que estão recebendo essa nova proposta. Então só, o nosso diretor vai colocar para vocês a telinha aí do nosso slide de apresentação, só para a gente se situar aqui, né. Então nós estamos aí na aula de introdução 2, fizemos uma aula anterior aí onde a gente fez um experimento do sismógrafo, né, nós vamos retomar a parte dele, tá? Então a gente está na introdução 2, ou aprofundamento é a cultura do solo, do campo, a cidade, né, de ciências humanas e ciências naturais. Este aprofundamento tem seis unidades curriculares, nós estamos na primeira aí que vai durar um semestre, né, chama-se o indivíduo e o ambiente. Veja o nome, né, o indivíduo representa a humanidade, enquanto que o meio aqui, né, na verdade é o indivíduo e o ambiente, tem um errinho nesse slide, depois eu vou corrigir, é o indivíduo e o ambiente, tá? E o ambiente vai representar aqui, então, as ciências da natureza, com cinco componentes nós estamos aí no transformação de matéria e energia. Então nosso foco de estudos aqui é falar um pouquinho sobre energia. energia. Então, eu apresentei pra vocês nas aulas anteriores que a nossa preocupação enquanto humanidade é fazer transformações de energia que cause menos impacto ambiental, que preserve a vida, né, seguindo o princípio físico mais importante, que a quantidade de energia que existe, ela é única, né, e ela só pode ser transformada, não pode ser nem destruída e nem criada. Então, na aula passada a gente viu o nosso sismógrafo, tá aqui o nosso sismógrafo, nosso diretor tá mostrando pra vocês aí e eu vou pedir a ajuda aqui da nossa produtora pra gente refazer esse experimento, né, aqui, ó, na aula passada a gente fez esse, né, que ficou meio esdrúxulo aqui, né, a gente apresentou aqui uma onda sísmica, um balanço nessa caixinha que a gente fez e dei um desenhinho aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um desenho melhor que esse, agora que eu ajustei a canetinha pra aula de hoje. Então tá aqui, ó, nós sabemos que temos aqui uma caixa de sapato, fizemos uma fenda de cada lado, colocamos um pedaço de papel mais grossinho, uma cartolina, né, um copinho de fast food, dentro tem um pezinho, eu coloquei duas pedras pra esse copinho não balançar muito, tá? E aí ajustei com a caneta, agora eu vou abaixar um pouco a caneta no nível da... Opa, não muito, né, pra ver se a gente consegue provocar aqui uma escrita de sismógrafo representando a aula que passou. Então a nossa produtora vai fazer aqui um balanço, por favor, e a gente vai medindo, né? Hoje a gente vai compreender como que isso é feito, balança um pouco mais forte, pra ver o que acontece, mais forte, mais forte, mais forte. Ó, quanto mais rápido eu passo. Aê, tá bom. Acho que já dá pra gente ver. Obrigada, Nayane. Eu vou tirar essa fenda, esse rolinho que eu passei aqui, pra ver se a gente consegue aqui mostrar pra vocês, aqui na câmera 3, né? Acho que é a câmera 3 ou a câmera 1, não sei. Aí, a câmera 3 aqui pra vocês. Opa, aqui. Temos esses desenhinhos aí que a gente vai chamar, depois uma descrição, nós vamos ver hoje o que é esse desenho, o que representa, tá? Então a gente simulou aí um sismógrafo, né? E deixei pra vocês na aula passada algumas perguntas, que era qual é a funcionalidade, pra que serve, né? E hoje nós vamos tentar responder. Então, olhando a nossa telinha pra gente ver a proposta da aula de hoje. Olha lá, ó. Então nós estamos aqui no sismógrafo, falando na introdução à aula 2, e o nosso objetivo hoje é analisar esse funcionamento e identificar os fenômenos físicos presentes nele, tá certo? Então vamos tentar responder a essas perguntas que eu fiz a vocês na aula passada, ó. Como funciona o sismógrafo? Qual a importância nos dias atuais? Qual relação pode ser estabelecida entre o uso do sismógrafo e o estudo da geotérmica, que é o nosso objeto? Lembrando que gel significa planeta Terra, né? E térmica quer dizer calor, então é o calor que sai de dentro do planeta, é isso que a gente tá querendo saber. Se podemos usar esse calor aí pra produzir eletricidade, tá certo? E aí a gente quer também falar da formação geral básica, entender quais fenômenos físicos, fenômenos naturais, que podem ser observados na realização desse experimento aí com o sismógrafo, tá bom? O experimento vocês podem, quem não fez ainda e quiser fazer, pode acessar esse QR Code aí que eu retirei desse experimento. Tenham um experimento melhor no material de vocês que estão no final, que no final tem a referência, tá bom? Então vamos contar um pouquinho de história aqui pra vocês, ó. Esse desenho que tem aí, eu tirei ali desse site que tá ali, é uma réplica de um antigo sismógrafo chinês, né? O primeiro, dizem, né? Que é o primeiro sismógrafo que foi criado aí, tá? Foi mais ou menos no século II aí, depois de Cristo, tá? Que na época, na China, tinha muitos terremotos, né? Na época não, e ainda tem, né? Então, ó, em 1132 d.C., vários terremotos na China, né? Depois disso, o astrônomo, né? Um estudioso aí, Zhang Heng, inventou esse instrumento para alertar, olha a funcionalidade inicial, né? Alertar as pessoas sobre o próximo terremoto, né? Sobre o próximo problema que ia ter aí no solo. Bom, quando o chão tremeu, né? Como funciona isso, ó? Quando o chão tremeu, moveu um pêndulo dentro desse jarro aí, desse desenho, desse equipamento aí, né? Mexeu aí um pêndulo aí dentro. O pêndulo é uma coisa que balança, quase igual esse copo ali do nosso sismógrafo, tá certo? E aí, ó, o pêndulo empurrou uma alavanca que abriu a boca de um dragão. Aqui a gente pode encontrar os... Tem sete... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Pegar a canetinha. Deixa eu testar aqui aí. Boa! Então, olha aqui, ó, são esses dragõezinhos aqui, tá vendo? Tem sete dragõezinhos aí, né? Eu acho que sete, mais ou menos. Então, o pêndulo empurrou a alavanca aqui e abriu a boca desse dragão. Dentro da boca desse dragão tem uma bolinha, ó, né? Com o balanço aí, ele mexe nesse dragão e o dragão solta essa bolinha aí, né? Na boca do sapo que tem aqui embaixo, tá certo? Isso significa que tá acontecendo, então, um terremoto. Era isso que significava na época, né? Uma bola rolava e entrava na boca do sapo e aí nisso soava um alarme, né? Fazia barulho e as pessoas entendiam que tava chegando aí um abalo sísmico, né? Um terremoto, né? A boca, essa boca aberta do dragão apontava a direção aí do remoto, do terremoto, né? Notificando, então, o imperador de que lado que tava vindo o terremoto. Interessante, né? Então, os sismógrafos passaram aí por vários, né? Processos tecnológicos, né? A tecnologia se desenvolveu, os nossos estudos desenvolveram, né? Então, hoje a gente tem sismógrafos mais sofisticados. Então, nessa réplica que eu fiz pra vocês, não tem nada muito especial. Aqui nesse dragãozinho eu tinha alguns conhecimentos do astrônomo, né? De astronomia. Mas a gente tem uns instrumentos hoje mais sofisticados que usam outros fenômenos aí. Vamos olhar aqui na telinha, ó. Tem uma imagem pra vocês aí que eu peguei também no site que hoje tá a referência. Veja aí, esse é um sismógrafo que é atual aí, né? Então, dentro desses... aí nesse sismógrafo você pode encontrar essa canetinha, né? Assim, parecido com o que a gente fez, só que não muito parecido, né? Tem um rolo, né? Conforme esse papel aí, ó. Tem esses desenhinhos, né? Esses riscos que a gente vai explicar daqui a pouco o que que são. E aí, à medida que acontece o terremoto, é esse sensor, né? O sismógrafo é um sensor, né? Que detecta, a gente vai falar melhor daqui a pouco, detecta alguma perturbação no solo e transcreve, traduz essa perturbação na forma dessa escrita aí no desenho, tá certo? Então, tem vários aí. Esse é um exemplo que eu trouxe pra vocês. Então, vamos entender um pouco melhor do funcionamento do sismógrafo. Estudantes, vamos lembrar que vocês têm que construir um relatório científico, né? Então, o relatório tem alguns passos que a gente tem que seguir. Então, a gente já sabe o título, né? Nós já falamos qual é o objetivo na aula passada, é construir um sismógrafo caseiro, né? E tentar compreender seu funcionamento e associá-lo ao estudo da geotérmica, não é isso? A gente tem que ter um tópico dos materiais, a gente falou da aula passada que aqueles materiais é a caixa de sapato, barbante, cartolina e tudo mais. E agora você tem que também ter nesse seu relatório algumas referências bibliográficas, né? Então, você vai contar um pouco, vai explicar um pouco o que que os estudos, fazer uma pesquisa, o que que a bibliografia existente tem falando sobre o sismógrafo, tá certo? Então, uma pesquisa aí. E hoje a gente tá falando desta parte do seu relatório. Vamos olhar ali pra nossa telinha pra gente tentar entender o funcionamento do sismógrafo, desse um pouco mais sofisticado, tá bom? Olha aí na nossa telinha. Bom, os sismógrafos são equipamentos que registram os tempos de chegadas, ó, tempos de chegadas, né? E as amplitudes, vamos falar daqui a pouco, né? Dos vários tipos de ondas sísmicas, tá certo? Então, ele traduz essas ondas sísmicas, tá certo? É bom que você, estudante, que se você não tiver muita familiaridade com algum termo, faça um glossário aí no seu caderno, né? Anote o que você não conhece ainda e tenta pesquisar os termos aí, beleza? Continuando, ó. A amplitude das ondas no sismograma, o que é o sismograma? É esse desenho que sai aí no papel, tá? Grama quer dizer de grafia, de escrita, né? Então, o desenho que sai aí no papel é chamado de sismograma. Então, e a amplitude da onda, a amplitude, eu vou mostrar daqui a pouco no desenho. É aquela parte mais alta e a mais funda da onda, né? É a crista e o vale, né? Que vai dependendo aí. Então, esta amplitude é proporcional à magnitude. Eu deixei uma tarefa pra vocês e eu vou perguntar qual que é a diferença entre magnitude e intensidade. Olha o que é a magnitude, ó. É a parte que nos interessa, né? É proporcional à magnitude do sismo. O que que é a magnitude? É uma medida da energia liberada, ó. É a energia liberada ali no solo, né? Que faz esse movimento. Então, magnitude é a energia liberada. E olha que curioso, ó. Essa energia, ela permanece a mesma, ela não muda. A magnitude não muda em qualquer ponto da Terra. Então, se o terremoto acontece aqui ou acontece ali, esta energia liberada, ela é a mesma em qualquer parte. Lembrando desse princípio físico que a energia, ela não some, né? Então, ela permanece a mesma em qualquer lugar aí da Terra, tá certo? Já a intensidade sísmica, veja, são duas variáveis, duas coisas que o sismógrafo dá pra gente, né? Determina aí a magnitude e também a intensidade. Ó, a intensidade sísmica é uma medida dos efeitos, né? Dos estragos, é aquilo que quebra tudo, né? Que derruba tudo, acaba com as casas e tudo mais. Então, é a medida dos estragos. Ó, intensidade, ela mede os estragos. Ela aparece pra gente na forma de problemas, né? Que acontecem socialmente, falando econômicos e tudo mais. Produzida pelo sismo. Ó, pesquisa o que é um sismo, né? E essa intensidade, ela pode ser dita, associada ao número 1, quando não tem muito estrago, né? E quando tem muita destruição ou acaba com tudo, o número máximo aí é 12. Pesquisa também a unidade de medida, né? Da intensidade e também da magnitude utilizadas aí nesse sismograma, no sismógrafo. Tá certo? Veja a diferença aqui, ó. Enquanto que a magnitude, ela é sempre a mesma, a intensidade, ela tem alteração, ó. Se for longe de onde tá acontecendo o abalo, né? A onda sísmica, essa intensidade é menor. Quanto mais próximo, né, do abalo, do ponto ali inicial, né? Maior essa intensidade. Então, quanto mais próximo ali do terremoto, mais estrago acontece aí, né, na região. E quanto mais longe vai diminuindo esses estragos. Tá certo? Então, ó, com esses estudos, né, sabendo disso, olha, o sismógrafo faz tudo isso, né? A partir desses estudos, a gente consegue aí, ó, uma funcionalidade. Conhecer, então, o interior da Terra, que é o que interessa pra gente aqui. Porque se a gente sabe o que tá lá dentro, né, uma coisa a gente pode fazer é planejar a segurança, né, fazer construções melhores, construções econômicas melhores, ou então ver, né, que é o que interessa pra gente. Conhecendo o interior da Terra, a gente consegue saber se é possível, por exemplo, retirar o calor de lá de dentro pra produzir eletricidade. É isso que a gente quer. Então, uma das funcionalidades do sismógrafo, além de fazer previsões, né, pra que as pessoas se mantenham seguras, né, façam construções melhores, façam um planejamento pra quando chegar esse abalo, né, estar mais preparado. Também serve pra gente conhecer o interior do planeta, né, saber o que é que tem lá embaixo. Beleza? A gente consegue com algumas dessas características aí do sismógrafo. Voltando aqui pra nossa telinha, ó, temos mais coisas pra vocês. Vamos só relembrar o seguinte, ó. Então, o sismograma, que é esse desenho aí, é uma ondinha, né? E aí a gente já deve ter aprendido na formação geral básica que a onda, ela tem algumas características, uns nomes especiais. Então, a gente vai chamar de comprimento da onda, usando essa letra grega aqui, o λ, o tamanho de uma onda completa, ó. Uma onda que tenha, por exemplo, uma crista, o nome de quando tá pra cima é crista, e um vale completo, tá certo? Então, você pode chamar isso de comprimento de onda. Outra forma de ler o comprimento de onda é você medir a distância entre as duas cristas, ó. Porque dá na mesma, né? É como se você fizesse um recorte disso e colasse aqui, né? Então, tanto faz. Você lê uma crista e um vale completo é o tamanho da onda ou a medida entre duas cristas, tá certo? E a amplitude é a altura. Cuidado, gente, ó. É a altura ou da crista ou do vale. Não é tudo, tá? Então, a amplitude é isso aqui. Então, a intensidade do... que tá de um terremoto, por exemplo, de um abalucismo, quando é escrito no papel, a gente consegue saber por essa altura aqui. Quanto maior essa altura aqui, ó, mais intenso, ou seja, mais estrago pode fazer. Tá certo? Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade, mais estrago pode fazer. Tá certo? Essa é a leitura que é feita no sismógrafo da gente aí. Continuando, então, ó. Agora, esses sismógrafos mais sofisticados, ele tem um princípio físico que é o que a gente vai falar hoje, que é o que interessa pra gente no estudo aí de transformação de eletricidade, né? Então, olha lá, ó. O sismógrafo, ele funciona a partir do sismômetro, que é um sensor, né? Tem um sensor instalado em locais tranquilos e pouco povoado. Então, tem que ser assim, porque ele também não pode gastar o tempo dele medindo qualquer coisa, né? O que interessa é fazer as medições específicas do interior do solo. Então, num lugar onde tem rochas, né? Um lugar onde tem pedras, que não tem muito acesso à movimentação, é instalado este sismômetro, né? Esse sensor, tá certo? Bom, ele detecta oscilações na superfície da Terra. Desde pequenos abalos até grandes terremotos, tá certo? E aí, o que é que tem nesse sensor, ó? Ele basicamente tem uma bobina. Você sabe o que é uma bobina? Uma bobina, por exemplo, uma mola é uma bobina, né? Quando você pega um fio e enrola, 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 várias, né? A gente tem uma bobina. Então, pensa numa bobina de cobre. É um monte de fiozinho de cobre enroladinho, quase que nem uma mola, mas todo juntinho, tá? Isso que é uma bobina, tá certo? Então, ó, ele tem uma bobina e essa bobina envolve um imã pendurado. Eu fiz um desenho agora pra vocês. Eu fiz a mão, coloquei aqui. Vamos ver se vocês também conseguem fazer um desenho aí a partir dessa leitura. Então, tem uma bobina, né? Esse enroladinho de fio e envolve um imã pendurado. Quer dizer, você põe um imã pendurado numa mola e embaixo desse imã você coloca essa bobina. Olha o princípio físico aqui, gente, ó. Toda vez que a terra treme, né? O chão treme, este imã balança e produz na bobina, ó. Este efeito é importante. Uma corrente elétrica. Vocês se lembram o que é uma corrente elétrica? Vou falar daqui a pouco, ó. E esta corrente elétrica é transmitida por meio de cabos ao sismógrafo, né? Que é aquela canetinha. E daí a canetinha começa a movimentar. Tá certo? Ó, dentro dele os modelos mais conhecidos uma espécie de caneta, né? Naquela pontinha que a gente viu naquela imagem anterior acionada pelos impulsos elétricos move-se sobre um cilindro de papel compondo, então, os sismogramas. Ó, os sismogramas são os gráficos, né? A partir dos quais os abalos são medidos e analisados. Então, o princípio físico aqui, ó. Vamos tentar representar esse esquema. Tá certo? Então, lá na Terra, em algum lugar, esse desenho eu fiz à mão aqui. Olha, achei a coisa mais linda. Super artístico aqui. Então, lá no planeta Terra, em algum lugar, coloca-se este sensor, né? Fiz aqui, esse sensor aqui. E aí, eu dei um zoom, ó. Neste sensor, nós temos uma mola. Na ponta dessa mola, tem o ímã. Aqui, a parte vermelha representa o polo norte e a parte azul, polo sul. E, embaixo desse ímã, ó, tem aqui, né, uma bobina. Essa daqui é a bobina, né? Tentei representar aí com os fios de cobre. E aí, quando a Terra treme, essa mola mexe. E o ímã faz um movimento de mexer para cima e para baixo. E aí, tem o princípio físico, né? Quando o campo magnético movimenta, né? Os ímãs têm um campo magnético. Na presença de elétrons, os elétrons se organizam, fazem uma corrente. Então, é o campo magnético induzindo uma corrente elétrica, né? O fio de cobre, ele tem um monte de elétrons livres em todas as direções. Quando o campo magnético movimenta, os elétrons se organizam, né? Elétrons organizados, andando sempre num sentido, é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Suponha que esse pedacinho, peguei um corte aqui do pedacinho de cobre, tá? O pedacinho de cobre, ele tem elétrons para todos os lados aqui, ó. Para cima, para baixo e tudo mais, tá? Aí, quando o campo magnético aproxima dele aqui, não é só aproximar, tem que movimentar, tá? Se você só deixar o ímã parado, não acontece nada. Veja que o abalo císmico movimenta a mola e o ímã começa a mexer. Quando o ímã mexe, surge aqui nesses elétrons, se organizam e eles passam a se orientar, né? Passam a se movimentar tudo na mesma direção. Isso que é o que a gente chama de corrente elétrica, né? E a gente representa pela letra I de intensidade da corrente elétrica, né? Esse é um princípio físico muito importante, inclusive dos geradores elétricos aí nas usinas e tudo mais. As geotérmicas, as usinas geotérmicas têm que ter essa parte aí. Veja que quase todos os geradores elétricos, os geradores pegam um tipo de energia e transformam em elétrica, tem este princípio físico aí, o eletromagnetismo, tá? Eletromagnetismo por quê? Porque é um estudo do magnetismo com eletricidade e vice-versa, tá bom? As placas fotovoltaicas, por exemplo, né? De energia solar, elas não usam isso, elas têm outra forma, outro mecanismo, tá? Mas os geradores, no geral, sem ser essas fotovoltaicas, usam esse princípio que a gente vai falar um pouco melhor, mostrando aqui no simulador, ó. Nossa produtora, ela vai trocar a telinha aqui pra gente, eu vou tentar mexer no simulador. Vocês podem acessar aqui nesse QR Code, né? Esse simulador, e a gente vai mexer nele aí pra você ver o que que acontece, ó. Aqui embaixo tem o multímetro, eu vou colocar o multímetro. O que que é o voltímetro? O voltímetro mede a tensão elétrica. Se vocês quiserem anotar, a tensão elétrica é a quantidade de energia, né? Elétrica potencial aí pra causar movimento, né? Quantidade de energia elétrica aí que aparece, tá bom? Propensa. Então, o que que acontece? Aqui nós temos um imã, polo norte, polo sul, essa barrinha vermelha com esse azul. E aqui embaixo nós temos uma bobina, essa molinha aí, né? Que eu chamei, apresentei pra vocês. Então, uma bobina de cobre, na ponta nós temos uma lâmpada. Então, veja, ó. Quando eu movimento, ó. Se eu aproximar, olha lá a luz, o que acontece, o multímetro também, ó. Colocando o imã dentro da mola e não fazendo nada com o imã, não acontece nada. Mas lá no sismógrafo, o que que acontece? A terra faz o imã mexer, né? E quando o imã mexe, ó, o que acontece? Gera-se uma corrente elétrica, né? Os elétrons caminham aqui por essa bobina, né? Passando pelo circuito aqui, do lado positivo até o negativo, circulando e gerando a eletricidade. Veja que se você trocar a bobina, vamos pegar uma bobina aqui, menor, ó, lá em cima. Se você trocar a bobina, ó, e mexer aqui, a luz acende um pouco menos, ó. Muita, com bastante bobina, ó, a gente tem uma, a luz acende um pouco mais. Menos bobina, deixa eu tirar aqui, menos bobina, um pouco menos, tá vendo? Então, existe uma expressão matemática, inclusive, que associa aí, esse campo, né, essa eletricidade gerada aí, de acordo com a bobina. Quanto mais espiras tiver, é mais, ó. E quanto maior o fluxo, né, quanto mais movimento você fizer aqui, no campo magnético, ó, mais luz, mais intensidade, mais um multímetro mexe, tá certo? Então, esta é, este é o princípio, que é, que explica aí o movimento, desses sismógrafos. Nem todos os sismógrafos tinham isso, a gente viu, a gente pode voltar aqui pra mim agora, tá bom, muito obrigada. Nem todos os sismógrafos, tinha esse princípio físico, né? Tinha essa ideia de mexer, de mexer no campo magnético, porque no começo ainda não tinha esses estudos de campo magnético e tudo mais, tá bom? E também aquela réplica não precisava, né? Mas hoje, quanto mais tecnologia, mais acesso ao interior do nosso planeta a gente tem, e mais fácil desse entendimento, tá certo? Então, olha aí pra nossa telinha, nosso diretor tá colocando de novo, isso é importante você anotar, ó. A variação tem que ser a variação, tem que mexer. Lembra que o ímã tem que mexer lá com a molinha, né? Tem que mexer o campo magnético, ou seja, o ímã, porque quando o ímã mexe, ele provoca uma variação no campo elétrico. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó. O elétron é aquela partículazinha, né? Que a gente chama de negativo, tá certo? Um corpo, quando tem elétron sobrando, né? A gente fala que ele tá negativo, ou faltando, quando ele tem diferença de elétrons aí no corpo, né? Ele cria em torno dele um campo, né? O campo é a região em torno de cargas elétricas, tá certo? De um corpo que tá sobrando ou faltando elétrico. Quando este elétron aqui, ele se movimenta, né? Quando ele começa a movimentar, tem até um experimento, ele cria um campo magnético, tá certo? E o contrário, que é o que a gente fez hoje, deixa eu apagar. O ímã também é assim, ó. O ímã tem um polo norte e um polo sul, né? Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Se você quiser saber mais, você pode voltar ao currículo em ação do ano passado. E em torno deste campo, né? Deste ímã, a gente tem um campo magnético. Então, o campo magnético é uma região em torno do ímã, por exemplo, e o campo elétrico é a região em torno de um corpo que tá com falta ou sobra de elétron, né? E ele tem um sentido aqui neste caso, é sempre do norte pro sul. Então, quando o campo magnético movimenta, quando esta região aqui, ó, começa a mexer, se tiver um corpo aqui, né? Um fio. Tem que ser um fio condutor, alguma coisa que tenha facilidade pra mexer elétron. Se esse campo mexer perto, na presença de um fio, os elétrons se organizam e criam uma corrente, né? Foi um cara chamado Faraday, junto com o Lens, que estudaram isso daí, mas o Orest. São três ou quatro homens, né? Aí no passado, o Ampere, Orest, Faraday e Lens, né? Vocês podem pesquisar esses nomes que começaram esses estudos aí que mudou a vida de muita gente. A partir desses estudos, a eletricidade chegou na nossa casa. E aí a gente tem essa preocupação aí de produzir mais, né? Fazer a energia passar por esse movimento aí. Tá bom? Continuando aí, ó, quero que você pense o contrário, né? Mexendo o imã dentro da bobina, a gente cria a eletricidade. Mas se você parasse o imã e mexesse a bobina, será que também dava a eletricidade? Pesquisa isso, né? Para o imã e começa a mexer a bobina. Porque o que a gente tem aqui é uma bobina fixa e um imã mexendo, um campo elétrico, um campo magnético. Se você fizer ao contrário, o que acontece? Tá bom? Pesquisa aí para vocês, tá? E aí eu deixo para vocês a resposta da aula passada, ó. Algumas funcionalidades do sismógrafo. Entender a composição e estrutura da Terra, compreender o funcionamento do interior do planeta e o que ele tem a ver com a nossa aula, né? Com nossos estudos, ó. Registrar a presença de ondas sísmicas se propagando no solo e, consequentemente, auxiliar a encontrar possíveis regiões, porque não é todo lugar que dá, que tem potencial de produção de energia geotêmica. Tá certo? Lá no componente, olha, tem uma integração aí para vocês, deixa eu apagar aqui. No componente das rochas ao solo, entenda essa transformação, eu acredito que seja o professor Russo, Antônio Russo, ele está estudando sobre a idade do planeta, falando um pouquinho sobre isso, vale a pena assistir, tá bom? E agora é com vocês, vou deixar aí uma tarefinha para vocês, ó. Tentem, então, mexer, né, fazer pesquisas aí e descobrir o seguinte, ó. Registre, né, faça anotações sobre algumas curiosidades e definições, né? O que é, qual a diferença entre terremoto e abalo sísmico, quando e onde aconteceu o maior terremoto do planeta. Hoje eu falei, né, escreva qual é a diferença entre magnitude e intensidade, né, o que tem de diferente. Aqui, né, no Sul, na América do Sul, né, quais são os países mais propensos a ter terremoto, abalo sísmico, né, por que será que alguns países tem mais que outros, né? E tente fazer mapas, né, esquemas, desenho sobre o funcionamento aí, então, do sismógrafo, que é o que a gente estudou hoje. Além de você começar a escrever o seu relatório para algum momento você resolver, tá bom? Olhando aqui para a nossa telinha, o que vamos fazer na próxima aula? Nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do solo, vamos falar um pouquinho sobre o que está dentro para ver se a gente consegue ter acesso ao calor do solo para gerar eletricidade, é isso que a gente vai estudar, tá bom? Se você quiser falar comigo, tem, você pode me achar lá no Instagram, ó, manda pergunta, compartilha as suas tarefas comigo lá, eu respondo, tá bom? vem para a mate. E por hoje é só, pessoal, muito obrigada, a semana que vem a gente começa com o desenvolvimento, estudando a estrutura do solo para ver como que é a geotérmica no Brasil e no mundo, tá? Inclusive acrescentando aí os princípios físicos. Até a próxima, pessoal, o meu diretor vai colocar aí o QR Code e vocês avaliem a nossa aula. Tchau! 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 Obrigado.